Flux! Flux! To aqui do lado! Toalha! Ai meu Deus! Sério? Toalha está aqui do lado? Ah, é verdade, esqueci, desculpa! Flux, eu estou com uma vontade... Eu estou com uma vontade de... Não! Quase! Ah, você vai trabalhar a casa toda! Ah, óbvio, você acha que eu vou ficar sentindo o cheiro aí? O cheiro da sua desnirça? Filho! Acorda! Ai, que baralho é esse? Filho! O quê? É... Bom... Eu estou afim de fazer um negócio que eu acho que você vai amar! Você viu que abriu um parque novo de Pokémon, né? Um parque de Pokémon? Pai, eu não tinha visto isso não! Sim, abriu um parque de Pokémon de verdade! Caraca, eu quero ir! Pai, me leva, por favor! Eu levo, eu levo, eu levo! Só que antes... Nós precisamos perguntar se sua mãe quer ir com a gente, pode ser? Pode ser, mas é óbvio que a mãe vai querer! Ela adora aquele joguinho de celular do Pokémon, pai! Pokémon Go, né? Pokémon Go, né? Então tá, vamos perguntar pra ela! É, Pokémon Go! Fox! Lindona! Ai! Vamos pro Pokémon! Hã? Vamos pro Pokémon! Parque de Pokémon novo! Pokémon? Ah! E hoje? Hoje eu queria tirar o dia pra descansar! Ah! É abrir um parque de Pokémon, mãe! Tu tem que vir com a gente! Foi um parque de Pokémon! Não fala isso! Eu tô precisando capturar uns Pokémon! Não! Amanhã pode ser! Ah! Amanhã? E agora, pai? Eu quero descansar, por favor! Tô cansada ainda! Mãe, inauguração! É inauguração de Pokémon! A gente não pode perder! É estreia! Provavelmente vai ter muito Pokémon raro lá! De Pokémon Go! Ai! Vocês estão muito elétricos! Vocês querem passar o resto das férias de cama! Tô elétrico tipo um Pikachu! Pica, pica! Ai! Filho! Você disse Pikachu? Pica! Ai! Vão vocês! Eu tô cansada! Ai, meu Deus! Ah! Filho! Aí não dá! Eu não vou sozinha! Mas tu não vai sozinho! Você vai com o melhor treinador Pokémon, pai! Ah! Ah! Filho! Mas é sem graça ser a mamãe! E o que que a gente vai fazer então? Ah! A gente vai amanhã! Tudo bem! Ah! Ah! Desculpa, filho! Eu não tenho culpa! Ah! Tudo bem! Tá! Você quer alguma coisa que eu posso fazer pra você? Deixa eu só dar meu barreto primeiro! Ah! Meu Deus do céu! Todo mundo nessa casa só caga! A gente come o que? Laxante? Nossa! Sim! Eu coloco na nossa comida! Que cheiro de gás! Nossa senhora! Tá um cheiro de gás estranho aqui! Hummm... O que é isso? Tá fechado? O que é isso? Não sei! O gás tá... Tá cheirando gás! Tá sentindo esse cheiro? Tô! Ah! É então! Estranho! Enfim! Eu acho que eu vou dar uma descansada também, né? Já que sua mãe vai dormir, eu vou dormir lá com ela! Porque, pô! A gente também tá fazendo bastante coisa nesses últimos dias, né? Sim! Verdade! Eu ainda tô... Peraí! O que? Eu tô precisando de uma cadeira pra mexer no computador! O que? Tô precisando de uma cadeira pra mexer no computador! Da cozinha que não vai ser! Volta e deixa ali! Ah! Fera que eu já... Eu já... Eu já tenho... Eu tenho meu plano! Aqui, deu! Tá arrumado! Aqui, ó! Vou pegar a cadeira dessa sala aqui, ó! Não! Depois eu compro uma cadeira! Tem quatro cadeiras! Ninguém... Nunca vem quatro pessoas sentar aqui! Deixa eu só pegar uma! Lefa! 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 Epa! Ah! Meu Deus do céu! Ah! Vai jogar e não vai tomar nada? Não! Por quê? Ah! Então tá bom! Vai dormir! Eu até iria fazer um chocolate quente pra você, mas não vou! Não faz então! Ah! Não! Pera! Chocolate quente? Ah! Mas agora eu não vou fazer mais não! Agora eu já subi! Se você tivesse pedido antes eu até faria! Tchau! Ai ai! Vou dormir aqui! Tchau! 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 O papai disse que ia fazer chocolate quente pra mim Mas ele disse que Ele disse que não queria Porque a mãe também tava Todo mundo que eu sou nessa casa Não quer me levar no parque de Pokémon Tudo bem Não, tudo bem nada Tive uma ideia Eu vou fazer O melhor chocolate quente Que esse mundo já viu Porque eu sou o mestre Pokémon de chocolate quente Vou fazer um chocolate quente Muito gostoso Mas tá bom Chocolate quente Os ingredientes necessários são quais Óbvio que Nescau Ok, mas onde tá o nescau aqui Não tá aqui Deixa eu ver Aqui, achei nescau Aí, que bom Tá, nescau tá aqui Mas eu preciso de leite Deixa eu pegar o leite Eita, isso aqui é pesado Ai, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Aqui Ufa, tá Nescau tá aqui O leite tá aqui Tá, o que mais eu preciso agora é de uma colher Uma boa colher pra fazer Um chocolate bem gostoso E girá-lo bastante Eu coloco aqui no chão mesmo E aqui eu vou deixar o copinho aqui no chão Tá bom Precisa de que mais? Eu acho que é isso Tudo bem Então pega aqui Coloca aqui Boa E agora bota um pouquinho de chocolate Mas só um pouquinho Não, bota muito, muito chocolate Muito, 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 muito Meu Deus do céu Eu vou cagar muito depois Mas enfim Deixa eu ver agora Eu pego o meu potinho E coloco dentro do micro-ondas Agora é só esperar 30 segundinhos Tum, 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 tum Esperando 30 segundinhos Ah, eu podia fazer um sanduíche, né? Hum, deixa eu ver Um sanduíche, um pão Com Deixa eu ver Não, isso aqui não Eu não quero pão com marshmallow Vai ficar ruim Enfim Dênis, tá aqui meu chocolate quente Puf Agora eu vou lá assistir Minecraft vs Pokémon GO Hum, que cheiro ruim é esse? Cheiro de queimada Ai, o que que tá acontecendo? Ai, ai, já Que que foi? Que cheiro de queimada é esse, já? Não sei Oxe, tô tomando meu chocolate quente Ah, tá bom Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus A casa tá pegando fogo Flux A casa tá pegando fogo A casa de fumaça é esse? A casa tá pegando fogo A casa inteira tá pegando fogo O primeiro andar inteiro tá pegando fogo Olha isso O que que aconteceu aqui? O que que vocês aprontaram? Não tenho a mínima ideia Vai pra cima Minha nossa Vai pra cima Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Liga pro bombeiro O que que você fez, filho Eu não fiz nada Eu só fiz chocolate quente Sozinho Recende Não é culpa minha Não, se preocupa O bombeiro chegou Já saiu invadindo tudo aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Salve Salve a gente, por favor Dá um jeito Por favor Apaga a casa inteira A gente vai perder a casa Tranquilo Aí, ó Apaga, por favor Tô tentando, senhor Tô tentando chegar Mas a água tá difícil Ai, meu Deus Mandaram o pior bombeiro de todos Eu vou morrer, papai Eu vou morrer Calma, filho Conseguiu? Consegui Meu Deus do céu Graças a Deus Qual que é o problema? O único problema É que a casa tá inundada Eu vou tentar dar um jeito aqui Mas pelo menos O fogo não tá pegando Tira essa água daqui, né, cara? Boa Calma Calma, calma Eu sou bombeiro há 30 anos Eu ajudar a secar? Eu não sou bombeiro Você foi dormir? Eu não acredito Você foi dormir Deixou ele acordado sozinho Por que você me culpa em tudo? Mas foi culpa sua Tá, tá, tá Vai dormir Vai dormir Vai dormir Pronto, senhor Eu sou bombeiro há 30 anos Pô, caramba, cara Obrigado mesmo Você salvou a nossa vida Você salvou a nossa casa Obrigado, moço Foi você o responsável Por incêndio, menino? Foi esse mocinho aqui Você não sabe Que não deve brincar com fogo? Eu queria fazer um chocolate quente Quer tomar? Sim, a próxima vez acorda Papai, eu tô satisfeito Eu quero, eu quero Ah, que delícia Tá Então valeu, bombeirão É nóis Valeu Qualquer coisa Sabe o número Mas olha só Não deixa mais esse menino Brincar com fogo não, hein Tá bom, tá bom Tchau, tchau Ele vai ficar de cachipo Para o quarto, já Vai Para o quarto Para o quarto Papai, então Só deixa eu te falar uma coisa Então, vem cá, vem O quê? Ah, pera O chocolate ficou gostoso, né O que vocês estão escondendo de mim? Ficou pra caramba Ah, é? Oi? O quê? Vou bater nos dois Eu vou ficar os dois no canto Ficar deitada aqui Não me bate, não Eu vou dormir Eu vou dormir, tchau Ficar deitada aqui Ficar deitada aqui Ficar deitada aqui